Você gosta de Bruno Marrone, Luísa? Mais ou menos? E aviões do forró? Mais ou menos. Ela não gosta muito de sertanejo, mas ela tá aqui comigo, manda um beijo pro Dodô. A Luísa vai experimentar o camarão comigo. Mas antes da gente comer um camarão aqui na praia, nós vamos conferir um bate-papo rapidinho que a gente fez nos bastidores com aviões do forró que estão estourados em todo o Brasil e eles gravaram um DVD no Beach Park em Fortaleza. E eles deram uma exclusiva pra gente. Eles devem gravar um DVD? Você quer saber onde? Rodô, agora, aqui no Muito Mais. Continuando os shows do Band Verão com a Band FM em Caraguatatuba, eles. Os mais esperados aqui, mesmo com chuva, aviões e forró. Que prazer ter vocês aqui em Caraguatatuba. Ah, o prazer é todo nosso estar aqui em Caraguá. Muito bom, muito bom. Bom, quero saber primeiro o seguinte, resultado desse super DVD gravado em Fortaleza no Beach Park. Como é que foi essa produção? Ah, foi uma loucura, assim. Foi uma coisa inusitada. Assim, eu não vi nada ainda no Brasil parecido com aquilo. A Pupari, realmente, literalmente, dentro da piscina. Assim, o resultado tá sendo mais do que o esperado. A gente já tá com seis músicas tocando no Brasil inteiro desse DVD. A gente sabia que uma, duas ia estourar, mas não seis. E acho que vem mais coisa por aí. Então a gente tá muito feliz. Um DVD muito lindo gravado lá no nosso Beach Park. O Brasil inteiro tem que conhecer. que é um parque aquático lindo, que tá lá no nosso Ceará. E tá aí, o DVD tá aí, tá todo mundo vendo e aprovando. Bom, você acabou de falar. Tem mais novidades finais por aí. O nosso público daqui de São Paulo quer saber quando é que Aviões do Forró vai gravar um DVD em São Paulo. Oh! Poxa, seria uma boa ideia, né? Já que tem uma colônia enorme de nordestinos. E o público paulista também curte muita gente. É um caso, realmente, a se pensar com muito carinho. Gente, bom show pra vocês. Dá pra fazer um trechinho rapidinho da música de sucesso? Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Valeu, galera da Band, beijão. Beijo! Ei, Aviões do Forró. Foi um show sensacional, incrível da Band FM. Aliás, os shows da Band FM vão acontecer durante todo esse mês de janeiro. Mandar um beijo especial pro Betinho e pra Célia, da equipe da Band FM de São Paulo. Também pro Pedrão. Toda a equipe aí do Agnaldo também que preparou essa estrutura incrível. E claro, não posso esquecer de mandar um abraço especial pro André, o secretário de Turismo de Caraguatatuba, que tá coordenando aí todas as ações do palco do centro. Ontem, mesmo com a chuva, o show do Léo Maia foi incrível. A gente bateu um papo com esse cantor, que é um sucesso, filho do Tim Maia. Fez um show recentemente em São José dos Campos. E ele bateu um papo com a gente que nós vamos trazer no próximo sábado aqui no Muito Mais. Então venha pra Caraguatatuba, venha se divertir nesses shows. Tem aí diversão pro mês todo aqui no Litoral Paulista. A Maria Clara não conseguiu chegar por causa do trânsito, mas ela vai estar ao vivo trazendo as notícias e as informações do Band Cidade 2ª edição, que hoje, especial, o Márcio Correia comanda direto de Taubaté. E ela vai estar no palco do centro, trazendo todas as informações e as notícias. Chove aqui em Caraguá nesse momento, mas tem muita gente na praia se divertindo. E aqui do meu lado tá a Gabriela e a Luísa. Gabriela, você gosta de camarão? Adoro. Então vamos comer um camarão aqui na praia? Pode. Você vai me falar se tá bom ou se não dá. Se tá bem temperado, se tá no seu gosto. Pode mastigar tranquilamente. Você vai ficar light esse ano, né, Luísa? Vai tomar uma água de coco. Toma uma água de coco aí um pouquinho. E aí, tá bom? Muito, muito bom. O que você mais gosta de fazer quando você vem na praia? O mar, né? Tirando o mar e o sol. Gosta de comer o quê? A filha da minha avó, né? Excelente. A sua avó é aquela que faz a comida e leva pra praia? É. Gabriela. Com o camarão. É um amor, leva tudo pra praia. Como é que é o nome dela? Cleide. Ô, dona Cleide, um beijo pra você. Você me convida pra sentar, que ela monta a barraquinha, assim, traz espreguiçadeira, tudo que tem direito. É, tudo que tem direito. Ela leva pra praia. Tô nas férias, né? Você passou o ano novo aqui em Caraguá. Passei. E fica até quando? Até amanhã. Até amanhã? Amanhã. Segundo trabalho. Trabalha? Então, ó, bom trabalho pra você, um bom ano. Muito obrigada. E pra encerrar a sua participação, Cris, você fala, qual o seu desejo pra 2016? Pra 2016, eu desejo que eu... Muita felicidade, né? Pra todo mundo e que... Muita felicidade, né? Ela tá nervosa. Obrigado, viu, Gabriela? Luísa, tava boa essa água de coco? Sim. Então, aproveita que você tá aqui na televisão, manda um beijão pro seu pai, que seu pai adora dar um susto na gente, né? Ele vai dizer... É, gente, é o amor em 2016, é o que a gente deseja. Bom, agora nós vamos dar uma paradinha aqui pra eu comer um milho e tomar uma água de coco com a Luísa e vamos conferir o bate-papo que a gente teve com a dupla João Bosque e Vinícius, que, olha, foi um show, diretor, que eu adorei esse show. Foi muito bom, foi assim, superou todas as minhas expectativas. No meu momento, esse é o melhor show até o momento aqui em Caraguatatoba. Rodou aqui no Muito Mais. E a dupla João Bosque e Vinícius está em Caraguatatoba arrastando multidões. João Bosque e Vinícius, todo mundo esperou três sucessos emplacados na Band FM. Amiga linda, quanto fraco, me leva pra casa. É isso aí, como é que foi isso pra vocês? Mas você sabe que a gente, eu sempre conto essa história, parece piegas, mas a gente gosta de contar. Quando nós éramos moleques, a primeira Band FM que existiu fora de São Paulo foi na nossa cidade, em Coxim, no Mato Grosso do Sul. Então, já fazem muitos anos que a gente tem essa parceria com a Band FM. Eu acho que a galera não abriu as portas pra gente, escancararam as portas pro nosso trabalho. Então, pra gente é um prazer muito grande estar nessa parceria mais um ano aí. Só temos que agradecer a todos os ouvintes também. Então, Vinícius, queria saber o seguinte. O último DVD foi em 2012. Pra 2016, tem projeto de DVD? Todos os fãs de vocês querem saber isso? Tem, tem projeto de DVD. No primeiro semestre a gente vai estar gravando o DVD. A gente já tá falando DVD. Inclusive, esse final de ano a gente não vai parar de trabalhar. Já estamos focados no ano que vem. Já tem o repertório, tá praticamente todo escolhido. A gente já tá na parte de arranjos. Então, a galera pode ficar tranquila que em 2016 tem DVD novo do São Bosco e Vinícius na praça. Mesmo com chuva, é, minha gente. Elas estão aqui na praia. Na verdade, são três turistas. Uma é daqui de Caraguá. Como é que é seu nome? Evelyn. Evelyn, você é de onde? Sou de São Paulo, capital. Qual que é a sua expectativa pra 2016? Só coisas boas, muita alegria, muita paz. Que esse ano seja muito melhor do que o ano passado. Que foi triste, a crise foi braba. Mas, a gente tá as melhores possíveis. Tá certo. Como é que é seu nome? Diana. Diana, você é de Hortolândia. Ela é de mais longe um pouquinho. Quanto tempo pra chegar aqui em Caraguá? Pegou muito trânsito? Não, foi bem tranquilo. A gente desceu dia 30. Foi bem tranquilo. É, foi três horas. Três horas de lá aqui. E as suas expectativas pra 2016? Ah, só coisa boa também. Bastante saúde, bastante, é, sucesso, né? Conquista, bastante conquista. Porque esse 2016 vai ser de conquista. Tá certo. Seu nome? Rosana. Rosana, você é daqui de Caraguá, mora aqui. Eu sou daqui. Há quanto tempo mora aqui? Olha, eu tenho 16 anos, 18 anos o apartamento aqui, né? Então, é, a gente tem firma aqui, então vai e volta. Agora, morando um ano e meio. O que você mais gosta em Caraguatatuba? O mar. O mar. É. Tirando o mar. O que você faz em Caraguatatuba ou morando aqui? Ah, eu sou do lar agora, né? Eu só sento na minha sacada ali e aprecio o mar. E aprecio o mar. Qual que é a sua expectativa pra 2016? Muita paz. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu quero dar paz. Eu invadi aqui, gente. Elas estavam fazendo uma foto. Isso. E aí, eu queria entender o que faz três turistas e uma moradora na praia na chuva. Tudo isso é pra pegar um bronze? Com certeza. Com certeza, esse é um D. Vamos lá. Ó, filha, nora, filho, que eles ficam o ano todo, me vê três vezes ao ano. Entendi. Mesmo na chuva, você não deixa eles embora. Então, o que eu puder fazer aqui é na chuva, é no sol, eu tô, vamos? E eu tô namorando, eu tô dando uma madeirinha, entendeu? Entendi. Então... É muito xodó de mãe, hein? É muito, meu Deus do céu. Ó, então, em 2016, eu desejo pra você que eles venham muito mais te visitar. Ai, que Deus te ouça, porque hoje de manhã eu já tava brava, já que amanhã vai todo mundo embora. Tem que trabalhar, né, gente? É. Então tá bom, gente? Boa praia pra vocês, obrigado. Bom, gente, muito mais de hoje vai ficando por aqui. Sábado que vem, se Deus quiser, muito sol na nossa praia, a gente volta na semana que vem. 10 para 7 da noite, tem a equipe do Jornalismo trazendo o Bande Cidade 2ª edição, tá certo? Até sábado que vem. Felicidade e dignidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri